Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Palof E quando você pensa que acabou, eu volto de novo com mais uma maneira de colocar dinheiro no seu bolso ou na sua carteira digital Pois é, eu recebo elogios e consequentemente críticas também relacionadas aos meus tutoriais Eu procuro ser o mais objetivo possível para que você entenda da maneira simples, exatamente Lembrando que eu fiz consultorias de longo prazo para ter estabilidade de transmitir o conteúdo preciso para você E o meu objetivo é que você vença, sim, vença na vida Este é mais um tutorial que mostra como ganhar dinheiro na internet em Angola ou global E eu quero que você me acompanhe passo a passo Porque o erro de muitos é ficar no meio do vídeo e muitas vezes não vem o trajeto final Vamos lá? Vamos Só não se esqueça de subscrever no canal, dê um like no vídeo Porque vocês sabem que isso me incentiva a trazer muitos conteúdos valiosos como esse Pois, dê aí um like, subscreva no canal, conto consigo Vamos para o site 2 Lembrando que esse link que eu estou acessando está aqui abaixo na descrição do vídeo Escrito link, clique sobre ele, vai passar pelo nosso encurtador de 15 segundos Sim, 15 segundos apenas Você quer ganhar dinheiro e é lógico que a paciência é uma virtude Vamos embora Clicou e este é o site 2, Advanced Clicks Pois é, este é um site, como sempre, maioritariamente são sites internacionais Que você trabalha e ganha uma renda por isso E olha, o pagamento deles é por apenas 2 centavos Se você conclui 2 centavos, já tem a possibilidade de fazer transferência para a sua carteira Ou a sua conta internacional Vamos embora Olha, tem tudo aqui E eu aconselho sempre a usar o Google Chrome Porque tem a facilidade de você traduzir o conteúdo do site para a sua língua oficial Veja aqui, clicando com o botão direito, traduzir E o site que era completamente numa língua diferente, em inglês Passou para a sua língua nativa Olha aqui Inscreva-se Tem tudo isso Olha As carteiras que eles usam PI, Litecoin, Bitcoin, Perfect Money E vocês sabem que a Milton Balofre cria carteiras digitais para vocês Quando precisar é só solicitar Comente aqui abaixo Diz lá como é que tem sido os meus tutoriais Em que lado devo melhorar Converse comigo Comente aí abaixo Subscreva no canal Dê um like no vídeo Para receber mais conteúdos relacionados a esse Tá? Estamos juntos Então, vamos Eu acostumei-vos a fazer passo a passo É mimo que eu vos dei E vou continuar com esses mimos Papá chegou Dinheiro entrou Vamos embora Inscreva-se gratuitamente Passo simples Nome completo Milton Balofre Nome de usuário Endereço de e-mail Aqui vamos confirmar O endereço de e-mail Vamos criar uma senha Criar uma senha Confirmar aqui Com as regras do site E registro Prontos Olha, vamos traduzir para vocês entenderem Bem-vindo a Advance Click Gostaríamos de dar boas-vindas a você como novo membro da Advance Click Uma forma de ganhar dinheiro na internet Viu a mensagem aí? Enfim Já estamos registrados Vamos fazer login na plataforma Para ver a usabilidade Conecte-se Senha Senha Ok E depois disso eu estou logado Veja aqui Welcome back Milton Balofre Olha A data que eu entrei Eu sou um membro básico E lembrando eu já ensinei Vou falar de novo Com o Google Chrome Clique com o botão direito Traduzir E tem todo o site traduzido em português Olha, olha o bônus que eu ganhei Só por fazer a inscrição e login aqui Olha Olha Tudo isso é referente ao site Configurações pessoais Painel de anunciante Referências E eu vou mostrar tudo Como ganhar então com esse site Vamos aqui Ganhar dinheiro Anúncios e classificação PTP Sim Anúncios Clico Olha Estas são as quantidades de anúncios Que tu podes ganhar hoje E como então trabalhar com isso Simples Vou mostrar passo a passo Clique no anúncio Olha Aguarde o carregamento do anúncio Em alguns casos dá esse bug Conta a suspensa Mas posteriormente isso contabiliza Aguarde até o término do anúncio Vamos aguardar Vamos aguardar Paciência Paciência Olha Agradeço por termos visto Tens Ok Vamos voltar Ver um outro anúncio Ver um outro anúncio Ok Já viram a ideia Vão clicando Vão clicando Esperando tempo E pronto Isso vai contabilizar Tem também Anunciar Para quem é anunciante E eu vou voltar Então este é o site Advance Uma outra maneira de ganhar dinheiro Eu não vou fazer passo a passo Para o vídeo ficar muito longo Mas se você tem interesse Que eu mostre Toda a usabilidade do site Comente aqui abaixo Deixe um like Porque isso nos ajuda muito Não se esqueça Se você deseja ter um streaming De TV Se você deseja Ter uma conta internacional Se você deseja Uma consultoria comigo Para me transmitir Essa ideia De anos de aprendizado De anos de experiência Contacte Não hesita Visite aqui o nosso site MiltonBalovo.com Porque você sabe Que também aqui Tem uma ótima maneira De ganhar dinheiro Em Angola Veja aqui Sim Crie uma conta Em curto URL E ganhe dinheiro Eu já mostrei Várias vezes Aqui O nosso site Nacional Então Os nossos parceiros Têm hoje Uma taxa de pagamento Muito boa Veja aqui A taxa de editor Para Angola E para esses países Olha Pagamento mínimo 10 dólares Sim E nós temos Provas de pagamentos Aqui Veja Variadas Variadas Provas De pagamento Bem aqui Registadas No site Não se esqueça Subscreva Aqui Dê um like Conto consigo Falou para vocês Milton Balouvo Tchau Tchau